O Lucas faz parte da rede de vizinhos protegidos aqui do bairro Santa Rosália desde que ela foi fundada, em 2016. Ele fala sobre como as coisas melhoraram depois da criação da rede. A rede é uma rede muito efetiva, né? E a gente percebe muito, depois que foi implantada a rede, o patrulhamento da PM, né? No bairro, nas ações e a agilidade também, quando é necessário acioná-los, né? Quando é representante da rede ou alguém que faz parte da rede que aciona, a agilidade é muito mais rápida. Os moradores têm elogiado muito a rede, têm sempre procurado melhorar também, sempre denunciando anonimamente. Isso ajuda muito, né? Muito importante as denúncias anônimas. A rede de vizinhos protegidos da Zona Leste de Poços de Caldas agora está sob o comando da tenente Alice. Ela fala um pouco sobre a importância desse serviço. Eu assumi a Zona Leste, o comando do setor da Zona Leste na semana passada, então estou há pouco tempo no setor. Estou também me ambientando agora. A Zona Leste, ela é composta por 84 bairros, sendo que nesses bairros nós temos cerca de 30 grupos aí, 30 redes de proteção. Então, durante esse período eu ainda estou, conforme eu disse, estou me ambientando, estou conhecendo melhor os moradores, as necessidades da comunidade local, né? De forma que a polícia não atue sozinha, né? É impossível a polícia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, é muito importante essa participação da comunidade aí no fazer segurança pública. Ainda de acordo com a tenente, o grande diferencial desse serviço é a união entre população e polícia militar para conter a violência no local. As redes de proteção preventiva, elas funcionam da seguinte forma. Há um engajamento aí da comunidade, né? A gente reúne as pessoas de um determinado setor ali da comunidade, de forma que elas sejam um grupo ali de monitoramento realmente. Então, constatou indivíduos em atitude suspeita no local, veículos, questões realmente de segurança pública que venham ali afetar a qualidade de vida dos moradores ali no local. Elas lançam essas informações no grupo, de forma que a polícia e os demais vizinhos e moradores também, né? Estejam cientes daquela situação ali para a gente poder resolver de forma conjunta. Ela também dá instruções para moradores de algum bairro que ainda não façam parte da rede de vizinhos protegidos, caso queiram criar uma onde moram. Temos diversos grupos, né, na cidade, mas se em determinado local ali ainda não foi implantado uma rede de proteção, se a comunidade local ali, então, tiver interesse, né, na organização, na implantação desse grupo, ela pode procurar a polícia militar que nós organizamos, nós promovemos ali a implantação do grupo. E de forma que ele possa funcionar normalmente. O Lucas ressalta que o clima por aqui entre os moradores com a chegada da tenente Alice é de otimismo. Estive conversando com ela aí, né, ela está muito, assim, animada e proposta de trabalho e continuar também, né, o trabalho que já era feito pelo tenente Felipe. A criminalidade, o tráfico, os roubos no bairro diminuiu 90%. Até estive comentando com a tenente Alice, diminuiu muito depois da implantação da rede. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Volta às aulas é na Artipel. www.artipel.com.br